e pronto aqui eu tenho o programa como é que o programa ele tá montado e estruturado eu tenho aqui a tela principal do programa lembrando que depois quiser baixar em casa ele tem lá na minha playlist de lógica de programação lá na descrição do vídeo ah tu já baixou foi tu baixou da onde a versão 3.0 a foi tu mostrou é o 3.0 porque o 2.0 da problema enfim então tu já até já tá um pouco familiarizado com isso aqui então como é que é isso aqui aqui eu tenho o menu de opções né do programa e aqui eu tenho os botões de atalho então por exemplo apertei f9 tá mas f9 é esse botão aqui cadê é isso aqui ó executar com time tempo ó a mesma coisa quer dizer desculpa esse aqui é executar com também outra coisa o executar o f9 é esse aqui o botão executar o executar com time tu vai ver ele vai executando e vai mostrando a instrução que está sendo executada naquele momento tá eu vou abrir aqui o programa já feito só para tu é tu entender aqui então se executar com time ó ó leia n ele tá parado ali esperando o usuário digitar seu digital a nota do primeiro trimestre 5 aí ele vai a nota do segundo trimestre então é interessante que ele vai mostrando ó essa parte aqui do código tá sendo executado nesse momento ele parou ele ali porque porque ele tá aguardando isso exatamente entendeu aí ó se eu digitar 8 aí ele executa então veja que em todos os dele para ele para né aí depois é que ele aí você vai parar mais porque não tem mais nenhum ler ó ó beleza e então isso aqui é executar com time você consegue ver a instrução né que tá sendo executado nesse momento Entendeu a ideia? Então, é... Exatamente, e assim, um exemplo Deu um erro, aí puxa, você vai ali Eita, até aqui tá o que? Quando chega aqui é que tá o problema Ou então você quer entender mesmo Como é que o programa funciona, né? Você quer entender o que tá acontecendo A cada instrução executada Aí você executa com o timing Por exemplo, um carro Você liga o carro, mas você não tá vendo funcionando Mas tem vários elementos ali dentro Que eles estão funcionando Pra que o carro como todo ande Tem a bomba de combustível Aí o combustível vai chegar nos biques injetores Aí o bico injetor vai injetar dentro do motor Aí o motor vai ter uma centelha Aí vai explodir o combustível Essa explosão gera energia Aí movimenta outra peça Aí a peça gira outra peça E essa outra peça que gira, tá ligado? Com a caixa de transmissão Que dependendo da marcha que você colocar Passa pra roda Então assim Você ligou o carro, acelera e andou Mas dentro dele tem várias coisas funcionando Um aplicativo de celular Você mandou uma mensagem Poxa, chegou na hora Mas não é que chegou na hora Até a sua mensagem chegar Várias etapas foram feitas Então você apertou aqui Aí foi através da internet Tanto é que se a internet tiver lenta Demora pra chegar Aí tá conectado no Wi-Fi Aí o roteador daqui tá conectado na internet Tá com a operadora Aí a operadora manda o sinal sem fio Pra O outro servidor Ou pra outro operador Enfim Aí tudo isso acontece muito rápido Mas existem várias etapas Em todo o processo Isso a gente chama o seguinte O que a gente tá vendo É como se o carro Quem tá dirigindo ali É o front-end Então o volante O pedal É o front-end É o que vai estar disposto pro usuário Mas o back-end Que tá rodando por trás Que o usuário nem faz noção Do que tá rodando por trás Que foi alguém que construiu É o motor Mas eu também não preciso conhecer do motor Eu preciso saber só Encher o pneu Levar pra revisão Fazer o básico ali Pra alguém que entenda Ir lá e mexer Mas o que eu tô querendo dizer O carro Tem ali o volante Tem a marcha É o front-end É o que a pessoa vai usar É o que a pessoa vai usar Mas pra Você fazer com que Aquilo funcione Tem o back-end Que é o que tá rodando por trás Igual o carro Então aqui é a mesma coisa Então se eu rodar o código aqui Isso aqui é o front-end Isso aqui é o back-end Isso aqui É o que o usuário Ele vai ver Isso aqui é o que o programador Ele vai Desenvolver Pra que O programa Gere isso aqui Tá bom? Entendeu? Pronto Então aqui tem os botões de atalho Aí tem botões de adição De texto Como você tá digitando um texto Um código Então você tem Vários botões de atalho Pra você fazer isso Aqui eu tenho A parte onde você vai De fato digitar Aí ele tem aqui As linhas de programa A medida que eu for digitando Ele vai incrementando A quantidade de linhas Tá? Lembrando que Quanto mais linhas Mais processamento Ou seja Mais memória Não é? Mais memória Que você consome E mais processamento O ideal é que você sempre busque Consumir menos memória E menos processamento Né? Porque a memória é limitada O processamento Vamos dizer assim Não é que ele é limitado Mas ele Se você fizer um código Que ele processe muita coisa Ele vai demorar mais Para processar E se você fizer um código grande Que não suporta na memória Você não vai ter o código Não vai ter o projeto É pior ainda Então em primeiro lugar É memória Você precisa primeiro Fazer um código enxuto Aí beleza Fiz o código Tá funcionando Isso é a primeira coisa É o carro andar Tá andando Tá funcionando O que você faz agora? Agora eu vou melhorar Vou otimizar Então por exemplo Se o código Ele tava executando Vamos supor Com 10 segundos Vamos fazer Executar com 8 segundos Vamos ter um ganho Ah isso aqui Eu posso trocar essa função Então você vai ter um ganho De tempo Ganho de tempo Ganho de processamento Entendeu? E vai Diminuir a memória E é a mesma coisa De um aplicativo Isso Então é exatamente isso Então aqui você tem a quantidade de linhas Dentro do programa Você tem Dentro do texto Você tem aqui Várias informações Vamos lá No código Você tem O que de fato vai executar A lógica de programação Ou seja As instruções que vão para a máquina Mas também você tem Comentários Que irão ajudar A construção Ou melhor Irão ajudar A compreensão Do código Do projeto Que você fez Para você Ou para terceiros Por exemplo Nesse código aqui Eu tenho aqui A disciplina Ninguagem de programação Professor Digita aí O meu nome Aí coloca aí Luiz Gustavo Pronto O que é que Esse código Ele vai fazer Aí no caso A gente vai trabalhar Nesse código Nessas aulas Com a média De um aluno Então a gente vai Fazer Usar todas as funções Para calcular A média De um aluno A média De duas notas De um aluno Então a gente vai Calcular a média Vai ver se ele foi aprovado Se foi reaprovado A gente pode calcular A média de dois alunos Então a gente vai usar Vetores Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 50 Enfim A gente vai fazer um código Que seja otimizado Então a gente vai focar Num projeto Para aprender Todas as características De programação Daquele Daquele projeto Certo? Então vamos lá Aí você vai colocar Descrição Cálculo da média Dos alunos De uma escola Então os comentários Eles servem para isso A gente vai Dizer quem escreveu Dizer quem foi o autor Dizer O que esse código faz Não é? O que aquela linha faz Também O que a gente faz É E principalmente Quem quer trabalhar Com programação Precisa deixar o seu código Muito bem comentado Porque você vai Fazer esse código E provavelmente Outra pessoa vai pegar E você Precisa deixar esse código Que outra pessoa Conseguir entender Sem você Sem você o que? Sem você Falar Mas já imaginou Ó tu fez esse código aqui Vamos passar o dia Todo aqui Para tu me explicar Aí tu nem vai fazer O teu trabalho E a pessoa Vai também dificultar O trabalho da pessoa Entendeu? Então você tem que digitar Comentários Para explicar Até para você mesmo Tem códigos Que eu faço hoje Que daqui a dois anos Eu vou consultar E a minha ajuda Muito Os comentários Porque Eita O que é que eu fiz? Ah não Isso aqui É isso aqui Aí serve como consulta Porque no momento Que eu estou digitando Eu tenho a lógica De programação 100% na cabeça Mas depois Eu vou esquecendo Porque nós somos seres humanos A gente esquece das coisas E É como o professor dizia Hoje Quando você digita o código Hoje você e Deus sabe Amanhã Só Deus sabe Que você Que você mesmo digitou Então amanhã O que tu digitou Só Deus sabe Se você não comentar Então tem que comentar Tá certo? Pronto Aí você coloca aí Calcular A média De duas notas Calcular a média De duas notas Dos alunos Dos alunos De uma escola Vai, terminei Nome do aluno Quem é o aluno? Porque Exatamente isso Como é que a data Ficou certa aí? Eu acho que tem alguma Programação Toda vez que Ele vê o dia atual Exatamente Ele conferiu O calendário É, ele pega A data Do computador E deve ter uma função Também que pega A hora do computador Tá? Então Tem até Um projeto Que é o que Eu vou ver se a gente Vai fazer isso ou não Estou ainda vendo Que vai ser do Esse aqui é o programa Do bronze Do programa do prata Aí eu estou vendo Se a gente vai fazer O projeto Que eu estou desenvolvendo Na escola Que é o curso Supervisório Aí ele puxa a hora Do computador Então Tem essas funções Por quê? Porque essa é a formação Poxa Eu vou precisar digitar Toda vez A data Eu já posso puxar daqui Agora como é que ele puxa? O cara que fez isso aqui Ele fez essa programação Que é esse aqui Sobre Foi esse cara Foi esse cara Que desenvolveu Esse software Esse cara Que desenvolveu Mas enfim E sim Aqui tu entendeu? Aí o que você tem que fazer agora? É muito importante Você salvar Detalhe O algoritmo Aqui é importante Você colocar o nome dele Coloca o nome dele aqui Bota aí Cálculo Coloca aí Cálculo Da média Cálculo É cálculo Tá? Cálculo Tem uma senha ali no A Cálculo Isso Cálculo E não tem o R Tem o L Opa Cálculo Tá Cálculo Da média A média Tem um acento também Tá? Aonde? É Como a gente não tá digitando o código Tá digitando só os comentários Aí não tem problema não Você coloca Cálculo da média Você bota o acento Agora Vai lá no banheiro Pronto Então Depois que você faz isso É muito importante você salvar O seu código Aí salva aí O código Onde é que é A imagem do disquete ali Você pode ir em arquivo Vai arquivo ali em cima Aperta no arquivo Salvar Vai Deixa eu ver uma coisa aqui Salvar Aí você coloca Coloca aí O Cálculo Não Tá bom assim Aí ele já pega Ele já pega O nome Que você colocou aqui Entendeu? Agora É porque eu nunca tinha feito assim Mas aí ele Como eu posso dizer Fecha aqui Tira o acento Pra não ficar com o acento Que eu não sabia que ele ia Puxar o nome do arquivo Por aí não Tira o acento do A também É só por conta disso Tá? Mas tem acento Tá? É no caso Que tipo Já que tá nesse Desfarente Eu pensei que Não Podia Ah Você pensou certo Aqui vai Porque eu nunca fiz assim Não Salvar Ó tá Aí você aperte salvar Beleza? Então A gente vai trabalhar Nesse código aí É Você colocou agora O que o programa Vai fazer É Agora Lembra que a gente fez A lógica de programação Do semáforo Tá lembrado? Então antes de a gente Digitar o código É muito importante Fazer o que? A lógica Ou seja Vamos pensar Antes de digitar Então hoje A gente vai focar Trabalhar nessa questão De pensar Na próxima aula A gente vai digitando Cada instrução Pra ele Já calcular A primeira nota Mas a gente vai entender Cada linha Lembra que eu falei Não Lá em lógica A gente vai aprender O que é variável Vai aprender Então chegou a hora Então a gente vai Com calma Aprender cada coisa aqui Vamos lá Vamos escrever A lógica de programação Vamos lá Primeiro A gente tem que pensar Primeiro Você vai O que é que o programa Vai fazer? Ele vai calcular A média de dois alunos Pronto Então ele vai calcular A média de dois alunos Beleza O que é que ele precisa Para calcular a média De dois alunos O que é que o código precisa? Precisa de uma variável Primeiro Vou precisar De uma variável Para quê? O aluno 1 E o aluno 2 Vamos supor que seja Um aluno só Nesse momento A média Ela sempre é Basicamente Você pegar mais de uma nota E dividir pela quantidade De notas Vamos supor que seja Entre duas notas Então É um aluno só Tá? Então a gente vai fazer Só com um aluno Aí depois Daqui a umas 3 aulas A gente vai fazer Um processo De repetição Que ele vai fazer Para vários alunos Mas Antes de eu fazer Para 50 alunos Eu preciso fazer Para 1 Depois eu coloco O processo de repetição E eu repito Quantas vezes eu quiser Para mil alunos Para 50 mil Mas primeiro Eu preciso fazer Para um aluno Tudo sempre assim Tá? Primeiro você faz 1 Funcionou para 1 Depois você Repete Certo? Então vamos fazer Para um aluno Então para calcular A média de duas notas De um aluno O que é que eu preciso? Então eu preciso Da nota 1 Da nota 2 Ou seja Da nota da primeira unidade Da nota da segunda unidade Então você vai colocar aí É Vamos colocar aqui É Vamos colocar aqui Uma linha Aqui ó Aí você digita aí Lógica de programação Digita assim Lógica Lógica de programação Qual é a primeira coisa? Então a primeira coisa A gente falou Da variável Nota 1 E nota 2 Nota 2 Eu preciso de mais Aí Tracinho Não Tracinho aqui Assim Esse tracinho daqui Isso Aí você coloca Passa 1 É Declarar Depois a gente vai ver Como declara Tá? Declarar Três variáveis Eu acento no aluno Aí é comentário Aí é bom você Lembre que outra pessoa Vai estar vendo Que você está digitando Tá? É Declarar três variáveis Aí colocar dois pontos Dois pontos Aí coloca Nota 1 Nota 2 E média Nota 1 Espaço Ele escreve errado aqui Porque Pode começar Com maior Com maior variável Ok Pode Mas aí Como você está colocando Comentário Então Não vou nem Ser muito exigente aí Mas quando for Declarar variável A gente trabalha nessa questão Eu quero que Eu quero que agora Você não fique preocupado Com isso Eu quero que você Foque na lógica Aí depois a gente Vai entrar Para o detalhe computacional Eu quero que você Pense Nas etapas Do programa Tá bom? Nota 1 Nota 2 E média Três variáveis Qual é a função Da variável Nota 1? Qual é a função Da variável Nota 1? É A função da variável Nota 1 Nota 1 A função dela Qual é? É armazenar Armazenar Qual nota? Hã? A primeira nota Do aluno Isso Entendeu? Por que estou Estou Vamos dizer assim Sendo tão detalhista Porque não é armazenar A nota do aluno Não é qualquer nota É armazenar A nota da primeira unidade Qual a função da nota 2? Armazenar A segunda unidade Do aluno A segunda unidade Não Armazenar A nota Da segunda unidade A nota 2 Entendeu? Qual a função Da média Da variável média Calcular A nota 1 E a calcular A nota 2 Armazenar Sempre A função Da variável média Não é calcular É armazenar É armazenar A função De uma variável É sempre armazenar Entendeu? Calcular É a função Que a gente vai ver De um operador Do mais Do menos Do vezes Mas A função da variável É o que? Armazenar A nota 1 E a nota 2 Não A função Da variável média É armazenar O resultado Da média Da nota 1 Com a nota 2 Por que estou falando isso? Porque a média Ela não vai armazenar Duas notas Ela vai armazenar O resultado De um cálculo Entendeu? Ela vai armazenar Um resultado De um cálculo Então vai armazenar A média Das duas notas Eu vou primeiro Calcular E depois de calcular Eu guardo Dentro dela Entendeu? Então eu só não posso Armazenar Uma variável Dentro de outra variável Não, né? Não, você guarda Uma variável Ela serve Para guardar dados E não Outra variável Qual é o dado Que vai estar Dentro da variável média? É O resultado Do cálculo Da média Entendeu? Por exemplo Você vai fazer um suco O que é que você vai guardar Dentro de um copo Onde você vai beber? Você vai Você não vai guardar A laranja lá dentro Você vai guardar O que? Dentro do copo Hã? A bebida O suco Já pronto Suco de laranja Você não vai guardar A laranja Você não vai Colocar dentro Do copo A laranja Isso Então você vai Colocar a laranja Dentro do liquidificador Vai processar E depois Vai colocar Né? Essa peneira A peneira faz parte Do processamento Também Vai refinar Vai filtrar E depois Você vai armazenar Você vai armazenar Na poncheira Numa garrafa É como se A garrafa É a variável O liquidificador É o seu programa Processando E A laranja São os dados São as notas Então vamos supor Você botou Laranja Duas laranjas lá Aí você bota No liquidificador Você aperta no botão O liquidificador Vai girar Aí vai ter um suco Vai peneirar E esse suco Vai ser armazenado Dentro da garrafa O que é que você Armazenou dentro da garrafa? Duas laranjas? Você armazenou o que? O suco Ou seja O resultado A mesma coisa É a nota aqui Eu não estou guardando Dentro da variável média Duas notas Eu estou guardando Dentro da variável média O que? O resultado De um processamento Entendeu? Eu processo E depois armazeno Beleza? Pronto Então Eu tenho três variáveis Mas isso aí A gente se preocupe Não A gente tem que entender tudo agora Não Com o tempo Você vai entender Tá? Essa disciplina A gente chama muito pra isso A gente vai ter Hoje é a terceira aula Então Hoje A gente ainda tem Versão 3 Versão 12 aulas Então a gente tem ainda Hoje vai ser a terceira Tem mais nove aulas ainda Então a gente vai ainda Esmiuçar bastante Pronto Dá enter Dá enter Passo 2 Aí Barra, barra Passo 2 Ó Declarei Ó Declarei as variáveis Qual o próximo passo a fazer? O que é que tu acha? Pedir pra ele Se ver algo na tela Isso Exatamente Ainda bem que você não falou Calcular não Não Mas tem que pedir primeiro Então você coloca aí Solicitar A usuário Tá certo A usuário O usuário Não Solicitar A usuário US US U Oi? Não tem não Tem não Tem aceito no A agora No A de agora Solicitar O usuário Solicitar O usuário Para que ele digite A primeira nota Solicitar O usuário Para que Ele digite A Primeira nota Pronto Feito isso Não é Solicitar O usuário Para que ele digite A primeira nota Sendo que Esse solicitar Você só está mostrando Na tela Mas você precisa Pegar essa nota E ele vai digitar Essa nota Tem que estar onde? É a variável E qual é a variável Dessa primeira nota? Nota 1 Nota 1 Aí você dá enter Aí coloca Passo 3 Barra barra Passo 3 Armazenar A primeira nota A primeira nota Na variável nota 1 Na De navio Na variável Nota 1 Na variável Tem um acento aí Variável No A Variável Nota 1 Se você quiser Já quando você falou Variável Deixa Deixa igual aqui Nota 1 Beleza Então vamos lá Declarei Solicitei E depois armazenei O que é que eu preciso Fazer agora? Digitar Para perguntar Outro número Para aparecer Outro número Na tela E armazenar O número Que eu digitei Na nota 2 É fazer a mesma coisa Exatamente Aí você vai repetir O passo 2 E o passo 3 Sendo que Você pode até Que eu dar um Ctrl C e Ctrl V Passo 2 e passo 3 Sendo que você vai Colocar para a nota 2 Entendeu? Aí passo 1 Passo 2 Passo 3 Ali em cima Passo 4 Passo 5 E aí você tem que mudar É só licitar o usuário Para que ele digite A segunda nota A segunda É só modificar o texto Isso é uma coisa Também que você precisa Também Aproveitar Se você vai fazer A mesma coisa Você basta Ctrl C, Ctrl V Muda o nome Pronto Você não vai gastar O processamento mental Para Que a gente teve aqui É a mesma coisa Mesmo assim Só vai mudar A nota 1 Agora a nota 2 Da mesma forma Poxa, a gente fez tudo Para o primeiro aluno Agora vai fazer para 50 A gente não vai Ah, vamos ver o do aluno 2 Agora vamos ver o do aluno 3 Não Aí bota a estrutura de repetição Que repita aquilo ali Quantas vezes a gente quer Entendeu? Mais fácil É Pronto Depois que eu armazenei as duas notas O que é que eu faço agora? Agora eu tenho que calcular Calcular Dá enter Aí passa o 6 Barra, barra Aí você coloca assim Calcular A média A média Tem o acento, tá? Não é Calcular A média Da nota 1 Com a nota 2 Com a média Da nota 1 Da nota 1 Com a nota 2 Depois que eu calcular Eu preciso fazer o que? Armazenar Esse resultado Isso Na Na média Isso Aí você coloca Passa o 7 Da barra, barra Barra, barra Bota assim Passa o 6.1 Por que 6.1? Porque essas duas instruções Essas duas ações Elas vão ficar na mesma linha Tá? Você vai ver depois E na programação é assim Quando você quer Fazer um processamento E guardar Você coloca na mesma linha Tá? Por isso que aí vai ser 6.1 Aí você coloca armazenar Armazenar O resultado Na variável média Beleza? Depois eu preciso fazer o que? Agora eu vou ter que Escrever na tela E dizer O resultado Isso Da nota do aluno Foi Da média do aluno Isso Exatamente Aí passa o 7 Não É o que você falou Você acabou de dizer Colocar Colocar na tela Você falou Tá certo Tu colocou só um O a mais ali Você vai postar jeito Média tem acento Colocar na tela A média Eu tava falando pro teu pai Se brincar Acho que se lançar Um curso de computação Hoje como tinha Na minha época Acho que a turma vai fazer Porque hoje em dia Ninguém mexe mais Em computador É só o celular Aí as pessoas Vai trabalhar Mas trabalhar Não vai se trabalhar No celular Vai trabalhar no computador Aí a pessoa Não sabe nem digitar E aí? A programação A programação Não tem no celular Tem Mas sim Mas não é eficiente Não tem nem comparação Você aqui usa o mouse É claro A tela é maior Então Você vai trabalhar Você vai precisar De computador Então É até uma coisa Que eu tava pensando De ter um curso De informática Acho que Acho que Enfim Mas enfim Isso é outro assunto Colocar na tela A média do aluno Beleza Então é isso Então o nosso programa Ele tem oito passos Por que oito? Porque tem o 6.1 Mas você entendeu A ideia Todo processamento Lógico Todo processamento Toda parte Estratégica Vamos dizer assim Do projeto A gente fez Isso pra qualquer coisa Você vai fazer um site Por exemplo Aquele robô Que eu fiz Tem várias linhas de código Mas eu sempre fui assim Fazer isso Passo dois Fazer isso Passo três Fazer aquilo Então fui estruturando Fui escrevendo Pra fazer isso aqui Preciso fazer isso Pra fazer isso aqui Preciso fazer aquilo Então fui estruturando Até Né Chegar no No É E ir fazendo Cada instrução Tem uma frase Que diz assim Todo Todo problema complexo Pode ser dividido Em problemas Em vários problemas Simples Então você Poxa É muito difícil De fazer Mas vamos Decompor Por etapas Aí beleza Eu quero ir A praia Poxa E ir a praia É difícil Mas beleza Vamos daqui Até a bomba Da matéria Não Aqui é fácil Você vai Pegar um ônibus Beleza Vou pegar um ônibus Descendo Tá entendendo Então você vai Decompondo Até Por exemplo O que a gente Tá fazendo aqui É decompor Quando tu tiver Fazendo o estágio De programação A pessoa Poxa Como é que faz o estágio Aí você vai Não Não é assim Ah Eu quero fazer E fazer o estágio Existe toda uma etapa É difícil É trabalhoso É trabalhoso Vai dar trabalho Mas Se você pegar Por exemplo Aprender lógica Programação Fazer os bloquinhos Lá no Minecraft É fácil Aí o segundo passo Poxa Fazer É No Scratch Não é tão difícil Fazer no Visual G Aí você vai Decompondo Poxa Ele Tá No estágio Mas Pra ele chegar lá Ele fez Várias etapas A época Você tem que ter paciência Mas todo problema Complexo Você pode dividir em etapas É isso que a gente está fazendo Você viu Poxa Aí tu disse Poxa Isso é difícil Poxa A média Não estou entendendo Mas agora tu não está entendendo Mais ou menos Porque a gente fez o que A gente dividiu Em etapas E tudo na vida é bom Você fazer isso aí Dividir em etapas Eu Praticamente tudo Eu divido em etapas Meu dia Poxa De manhã Eu vou fazer isso Hora Eu vou fazer aquilo Tanto E vida em etapas Poxa Muito importante Porque você aproveita muito o tempo Tá E aí Alguma pergunta Alguma dúvida Então assim Por hoje É isso Na próxima aula A gente vai Montar esses sete passos Tá Sendo que A gente vai montar Entendendo Como funciona Cada partezinha Dessa aqui Entendeu Então por exemplo A gente vai montar aqui Motor Fez isso Aí na aula seguinte Beleza Mas vamos dizer se o aluno Foi aprovado Ou foi reaprovado Aí já vai ser uma aula Só pra isso A gente vai usar outra função Beleza Mas Eu fiz isso aqui de um aluno Mas se eu quiser fazer De outro aluno agora Né Do aluno 2 Do aluno 3 Do aluno 4 Então a gente vai Né Aí A gente vai usando estruturas De programação diferentes Pra Deixar nosso programa Mais Robusto Né Você Vai usando estruturas De programas diferentes E não é a gente vai copiar E colar não Fiz pro aluno Ctrl C Ctrl V 50 alunos 50 Ctrl V Não A gente vai usar uma função Que vai repetir 50 vezes Entendeu Porque senão Ia ter Muita memória Muita memória Beleza Entendeu Pronto Vou Pronto Obrigado.